Este é o ponto de partida de mais uma grande obra do governo de Santa Catarina. Aqui começa a implantação e pavimentação da SC 112, antiga 422, que vai ligar o distrito de Volta Grande ao município de Rio Negrinho, no norte do estado. O trecho de 22 quilômetros segue um elevado padrão para oferecer qualidade e conforto a quem mora ou passa por aqui. A obra vai contar com investimentos de mais de 40 milhões de reais do Pacto por Santa Catarina. Para a gente do governo é uma festa quando você consegue vencer a burocracia, cumprir todos os aspectos legais, os aspectos financeiros e entregar uma obra que afinal de contas são 22 quilômetros. É um investimento de mais de 50 milhões de reais, 40 milhões de reais. É bastante dinheiro e que graças a Deus hoje já é uma conquista dos catarinenses. Ao longo do trajeto, o projeto contempla a implantação de pistas simples com 7 metros de largura e acostamento de 1,5 metro. Também serão implantados mais de 5 quilômetros de faixas para ultrapassagens. Já para os usuários do transporte público, são 28 paradas de ônibus. O trecho também conta com interseções de acesso ao aterro sanitário e as comunidades de Posto Castilho, Rio dos Bugres e Volta Grande. Na região da Volta Grande, além das cerca de mil famílias, bem ao lado da SC, está localizada a unidade de produção de uma das maiores empresas de papel e celulose de Rio Negrinho. O início das atividades foi há 70 anos, mas para expandir a empresa, foi preciso construir dentro do município por causa das dificuldades de acesso. Como uma estrutura depende da outra, foram décadas de transtornos e gastos para descarregar os caminhões com a matéria-prima da linha de produção. A empresa deixou de produzir algumas horas, ou alguns dias inclusive, pela dificuldade, pela densidade da matéria-prima que não chegava até a empresa. E da mesma forma, o produto produzido não vinha para o mercado. Não tínhamos como escoar o produto. Depois da chegada do asfalto, além do conforto e da segurança, foi possível reduzir os custos com o transporte. Há redução de custo financeiro para a empresa, em função do custo de transporte, e a satisfação de funcionários, da comunidade local, porque eles conseguem hoje trafegar com certa rapidez, e principalmente conforto e segurança, coisa que não existia no passado. Com a maior agilidade, o ritmo de trabalho não para. A empresa gera 500 empregos diretos. Aqui, as bobinas de papel que chegam da unidade de Volta Grande são transformadas em produtos como toalhas de papel e papel higiênico. A produção diária corresponde a 100 toneladas. O sentimento de alegria e satisfação também é dos moradores do distrito de Volta Grande. Dona Rose conta que viu os filhos crescerem e saírem de casa à espera do asfalto. Ela também teve que refazer planos e projetos de vida. Chegou a fechar a pequena mercearia de tanta dificuldade por causa da estrada velha. Agora, com o asfalto passando na frente de casa, ela acredita que a vida da família vai melhorar. Os sonhos até voltaram, e ainda mais desafiadores. Hoje eu estou pensando o seguinte, até em voltar a poder fazer uma loja bem no capricho. Eu sempre sonhei com uma loja, né? Então, de repente, até vou poder construir do lado ali, fazer uma loja bem bonitinha para mim. O auxiliar de veterinária que utiliza o trajeto a trabalho também comemora a chegada do asfalto em Volta Grande. Como essa é uma estrada principal, ela passa pelo meio do município, hoje ficou facinho porque tudo é asfalto e só fica um pedacinho para cada lado se chegar até na propriedade do Colô, né? Ficou muito bom. Quem vê uma rodovia assim, bem sinalizada, asfalto novinho, talvez nem imagine que os benefícios não são apenas para pedestres, motoristas e moradores. A implantação da SC 112 Antiga 422 representa um passo estratégico em direção a outra estrada, a SC 477, que será um dos principais corredores econômicos de Santa Catarina, ligando o Vale e Alto Vale do Itajaí à região norte, em direção ao norte do país. Essa via de progresso traz também oportunidade de crescimento a comunidades e municípios que estarão ao longo desse trajeto. Com a implantação da SC 112 e no futuro alcançando a SC 477, o progresso ganha vias de mão dupla. A proximidade com o Vale do Itajaí e o litoral de Santa Catarina representa o acesso mais rápido a uma das regiões economicamente mais importantes do Estado. Bom, é um sonho de 50 anos que está sendo realizado. E não é o sonho só do Rio Negrinhense, na verdade, é um sonho regional. haja visto que essa rodovia aqui ela vai alcançar a SC 477 e, portanto, nos dando uma nova alternativa de chegar até o Vale do Itajaí. É nessa convivência que se estabelecem avanços, não só econômicos, mas na qualidade de vida dos catarinenses. O nosso Estado tem alguns bolsões que não se desenvolveram. Então, se você pegar ali a ligação entre o Alto Vale e o Vale Norte, você vai ver que a região ela está ainda bem aquém do desenvolvimento médio de Santa Catarina. E um dos maiores problemas é a falta de estrada. Então, a volta grande nós já estamos concluindo. É uma estrada importante, um investimento grande do governo. E nós começamos a outra, de Dr. Pedrinho até Itaiópolis, que é um investimento de mais de 100 milhões de reais. Então, você está levando a infraestrutura para aquela região.